Mano, eu acho que esse vídeo vai ser um pouquinho longo, mas é porque eu quero explicar assim, com spoilers, que esse filme é uma merda, maluco. É uma merda. É muito ruim. Mas é muito ruim mesmo. Sabe o que é ruim? É tipo ruim. É Dragon Ball Evolution ruim. É. É assim. Tão ruim desse jeito. Então, Shingeki no Kyojin Live Action, Attack on Titans, Ataque dos Titãs, como você queira chamar, entendeu? Que é o primeiro filme, tipo, tem dois que vai ser lançado, Shingeki no Kyojin, End of the World, sabe? É da adaptação do mangá, criado pelo Hajime e Sayama. Teve a adaptação em anime, que foi uma grande explosão e tudo mais. Que conta a história, tipo, a humanidade tá presa, assim, nessas muralhas. Do lado de fora tem um titã, são criaturas humanoides gigantes que comem gente. E, basicamente, isso eles tentando sobreviver, entende? Chega uma hora que um titã gigantesco, maior que as muralhas, quebra a muralha e morte carnificina e tudo mais. Aí vemos depois Eren, que é o nosso principal, Mikasa e tudo mais, tentando lutar e entender de onde veio, quais são as motivações, esse tipo de doideira. Pode explodir isso pro seu lado, porque isso não tem no filme não, cara. Então, pois é. Cara, eu vou dizer, o filme é uma merda, cara. Por quê? Tipo, eu vou levar logo em consideração que a maquiagem dos titãs, bem legal, bem interessante. Agora, o efeito de escala dos titãs grandes, pras pessoas pequenas, é tipo um filme B, foda. Tipo, basicamente é um filme B, não é uma coisa impressionante e tal, tanto que os efeitos, quando eles usam os equipamentos de, sabe, pra matar a porra dos titãs, fica simplesmente tosco. Não é bem feito. Putz, cara, pelo amor de Deus, tomara que eles não tenham separado o orçamento pra dois filmes, podendo fazer um filme foda e aí fazer dois. Pra que fazer dois? Faz um bem feito. Parece que, tipo, eles estão fizeram esses dois filmes, aí também tem a série, entende, live action, aí parece que eles separaram o orçamento nisso tudo. E ficou uma merda, maluco. Ah, ficou uma merda. Na questão de adaptação do personagem, não faz sentido, cara, você mudar, só deixar a aparência, e olha lá a aparência, criar personagens novos. Pra que, maluco, substituir personagens que já existiam por um novo? Pra que, mano? Eu tô falando do Shikishima, por que? Eu não sei. Não faz sentido nenhum. Você quer se distanciar do anime, do mangá, é isso mesmo? Hum. Também tem um gordinho lá que eles criaram, que ele faz a coisa mais absurda. Na parada original, os titãs são mega fortes, entendeu? Por isso que os humanos têm que ter essa agilidade pra matar eles. Aí chega um cara que ele dá um golpe de sumô, de sumô, ele dá tipo um golpe de judô na porra do titã, velho. What? What? É porque ele é gordo e ele é forte. É isso mesmo que você tá me dizendo? Colocar o cast todinho, japonês, cara, é um erro. Eu não tô dizendo por que não, tem que ter gringos. É não, cara. É por causa que no mangá, a história original, os personagens, eles são diversos. Tipo, tem hora que o Armin parece o Eren, o Eren parece o Armin, parece um cara lá que ele parece o outro. Tipo, você não sabe o que tá acontecendo porque todo mundo parece todo mundo, cara. What? Eu não tô sendo racista não, é por causa que na estética do filme, do jeito que eles se vegem, todo mundo igual, você não ter personagens diferentes uns dos outros, todo mundo parece igual, velho. Agora eu vou começar com coisas que o filme fez, tipo... No, God! No, God, please, no! 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 What the fuck, entendeu? Comparação com a história original. No começo do filme, eles chegam e dizem, cara, com um gráficozinho, que os humanos criaram as muralhas... What the fuck? Não, cara! Por que você não simplesmente... Bem, muralhas e acabou. Você tem que mostrar os bonequinhos humanos construindo as muralhas. Puta, cara, que merda! Você simplesmente acabou com outro dos grandes mistérios da série, entendeu? Que eu não vou dar spoiler de nada aqui, mas é. Aí você simplesmente jogou isso no lixo. Por quê? Eu não sei. Criar uma franquia... Franquia ninguém quer, cara. Mano, teve uma hora que apareceu um helicóptero. Tipo, ele não tá funcionando, mas ele tá lá. Aí eu olhei e disse... Não, cara. Não. Aquilo não é um helicóptero, não. É não, mano. Não tem como, não. Você me diz que depois desse ataque aqui foi criado o equipamento de movimento 3D, entendeu? Que eles, tipo, viram Homem-Aranha. Mas eles não pegam e fazem engenharia reversa na porra do helicóptero pra fazerem máquinas de guerra, sabe? Que voam e matam os titãs. Não, eles preferem criar um dispositivo Homem-Aranha que é, tipo, impossível. É impossível a porra daquela. Uma coisa mais prática que é criar helicópteros que você já tem o... Tipo, ele já tem armas. Ele já tem armas. Bem avançadas, por sinal. Só melhorar aquela porra ali, transformar em uma sniper com calibre alto e ficar atirando nos pescoços dos bichos, mano. Aí vem o ponto mais ridículo. Você me diz que nesse universo é punir... Você pune as pessoas por criar avanços tecnológicos. Mas... Você depois dos titãs serem conhecidos lá... Porque a galera achava que o titã era mito. Ok, né? Ok, tudo bem. Aí, tipo, o nego cria uma parada impossível. Que é, tipo, o equipamento de manobra 3D. Mas eles não fazem engenharia reversa em helicóptero. Eles não fazem avanços tecnológicos que realmente seriam mil vezes superiores àquilo. Mano... Não faz sentido nenhum. No mangá tem todo... Sabe, tem uma explicação e faz sentido. Mas aqui não faz, velho. Não tem porquê. Ainda por cima, pra você cagar na história original... Você pega a Mikasa... Destrói o personagem dela no começo, entendeu? Porque a Mikasa não é daquele jeito no começo. Ela não é. Do filme ela não é daquele jeito, não. Que como é, sabe a personalidade dela. Depois ela chega e... Lembra a Mikasa. Só que por um motivo completamente ridículo. É tipo... Ah, o bebê morreu e eu levei uma mordida do titã. Aí eu pensei... Nossa, mano. O titã arrancou um pedaço mesmo. Teu ou foi só uma mordida? Ele só deu, tipo... Aí depois jogou você fora. Porque como é que você conseguiu se libertar dele? Não faz sentido nenhum. What the fuck? E ela muda toda a personalidade dela. Em vez de dizer... Oh, Helen, vem aqui e me dê um abraço. Não é tipo... Helen, seu bosta. Não é nem tipo... Você me deixou pra morrer. Não. Não é isso. É tipo... Ela fica do nada. Não tem motivo. Não tem motivação em nada pra isso. Aí vem o personagem do Shikishima. Que é a única parada dele existir nisso daqui. Ele é pra substituir o Levi. O Levi, entendeu? Ele substitui. Agora, por quê? Por causa que esse personagem do Shikishima não tem nada a ver com o Levi. Não tem nada a ver. As coisas que ele faz, como ele se comporta, não tem nada a ver com o Levi. A única coisa é o... Sabe? Como ele se veste. Acabou. Ele só existe porque um personagem como o Levi não faria, nem teria qualquer tipo de comportamento que nem o personagem dele nesse filme. Mano, pelo amor de Deus. Tem uma parte que ele diz... Sabe por que a Mikasa é foda? Porque eu treinei ela. Não é porque a Mikasa é foda mesmo que você fica... Nossa, mano. Ela já é um gênio e tudo mais. Não é porque ele treinou ela. Ah, então por que você não treinou todo mundo do jeito que você treinou ela? Não. A gente precisa só ter um foda. A gente não precisa ter uma equipe todinha de super soldados de elite treinados pra destruir os titãs. Não. Vamos fazer uma pessoa foda. A única atriz que se salva de personagem assim também é a Hanji, que aqui é chamada de Han. Vai ter, sabe, o lado dela um pouco mais explicado e explorado no... Tipo, na série live action que vai ter também outros personagens e tal. Que a gente, cara, não faz. Eu vou assistir porque, entendeu? Mas se eles tentarem explicar coisas desse filme na série, já acabou. Falhou já. Porque tem que explicar é na porra do filme, né? Eu não quero, tipo, ter que assistir o filme, aí, porra, não entendi. Aí vou ter que assistir outras coisas, ter que, tipo, jogar um jogo que nem Matrix. Teve Enter the Matrix, que é o jogo que é, tipo, tem a Niobe lá, o que que aconteceu. Aí tem, tipo, fica ligando essas coisas. Isso não funciona, maluco. Faz o filme completo e complementa com coisas extras. Não é, tipo, ah, não, vou arrancar esse pedaço aqui do filme e vou botar em outra coisa pra pessoa ter que comprar aquilo ali. Não é DLC. É muito ruim, cara. Se esse filme passar no Brasil, duvido que vá passar. Não vá assistir porque é uma merda. É uma merda. E essa coisa, você ir assistir esse filme é a mesma coisa que você ir assistir o Quarteto Fantástico e dizer, sabe essa merda aqui que você fez? Eu quero mais essa merda. Pois é. Então, pessoal, é isso aí. Tomara que vocês tenham gostado. Se você assistiu, chega aqui no Kyojin Live Action, você achou legal? Duvido muito, cara. Você tem achado legal. Mas, ok. Bota aí nos comentários o anime, expectativas pra segunda temporada do anime, expectativas pra segunda parte desse filme, porque é parte, não é dois. Eu digo é parte. Segunda parte desse filme. E se vai ser uma merda mais ainda, eu acho que vai ser uma merda mais ainda, mas, ok. Tipo, vou logo citar as partes. Eu não comentei a parte dos titanos lutando, por exemplo. Parece um episódio Power Ranger. Não Power Ranger não. Ultraman. Pronto. Ultraman é mais bem feito do que esse daqui. Então, é triste, cara. E, pois é. Não se esqueça aqui de se inscrever no canal e também me seguir no Twitter e tal. E, como sempre, né, velho? Fui!